Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje a gente está fazendo mais um vídeo da série 5N5, onde eu explico assuntos bem longos, em no máximo 5 minutos. Então, valendo! Hoje a gente vai falar um pouco sobre o governo de Zé Sarney. Lembrando que ele assumiu em 1985, ele foi o primeiro presidente depois da ditadura militar, e ele tinha que redemocratizar o Brasil, e ele fez isso razoavelmente bem. Ele conseguiu repor a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Agora, todos os partidos estão liberados no Brasil, inclusive o Partido Comunista, que tinha sido ilegal por muito tempo. Ele também fez a Constituição de 1988. Foi durante o governo dele que ela foi promulgada, que inclusive ficou conhecida como Constituição Cidadã, porque ela abordava diversos direitos dos cidadãos, e inclusive a Constituição que está em vigor até hoje. Mas o problema que o Sarney enfrentou foi o problema econômico. Ele pegou um país que estava quebrado, com uma inflação enorme e crescente, e com uma dívida externa de mais de US$ 100 bilhões. Então, para tentar melhorar a situação econômica do Brasil, o Sarney lançou o Plano Cruzado, no qual ele congelou os preços para que eles não pudessem aumentar e para que as pessoas pudessem ter acesso aos bens. Ele também mudou a moeda. O Cruzeiro virou o Cruzado e ele cortou três zeros, ou seja, ele tirou um tanto de moeda de circulação. O Plano Cruzado deu certo, sim, mas não por muito tempo. Depois de um tempo, tudo voltou ao normal, a inflação continuou a crescer, e ele lançou o Plano Cruzado II, na qual ele reformulou aquelas tabelinhas de preço máximo das coisas e criou o gatilho salarial, no qual, quando a inflação chegasse a um certo ponto, todos os salários aumentariam um certo ponto para tentar acompanhar a inflação. Só que tanto o Plano Cruzado quanto o Plano Bresser e o Plano Verão, que ele fez logo após, não deram certo. E o Brasil fechou o governo dele com uma inflação acumulada de mais de 2.751%. Para você ter uma noção, a inflação acumulada entre 2014 e 2015 foi menos de 10%. Então, vocês imaginem, 2.751% de inflação entre 1989 e 1990. Então, o governo do Sarney terminou com uma crise econômica gravíssima, e aí, como não havia reeleição, ele tentou só deixar tudo normalzinho, deixar tudo nos trilhos, o mais estável possível, para passar os problemas econômicos dele para o próximo presidente, que, no caso, foi o Fernando Collor, que a gente vai ver em um próximo vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. O vídeo completo, mais detalhado sobre o governo do Sarney está aqui na descrição do vídeo. Não se esqueçam de dar um me piate no vídeo, se vocês gostaram, de compartilhar, mandar para os amigos se inscrever no canal, porque, quando saírem mais vídeos, vocês vão ser notificados. E de visitar o canal Nerdland, caso você goste de cultura nerd em geral. e o Carrasco, que está me ajudando com as partes técnicas do canal. Então, é só isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Um beijo.